O Antônio vai ajudar a operar milhares de pacientes. O Luiz vai ajudar a diminuir as filas das unidades de saúde. O Tiago vai ajudar até no parto das gestantes. Eles não são médicos, mas estão ajudando o Mato Grosso a ser o único estado do Brasil a construir seis grandes hospitais ao mesmo tempo. Agradeço a todos que estão ajudando a construir, reformar e a melhorar o atendimento na saúde em todo o Mato Grosso.